Salve rapaziada, Hairblogs começando mais um vídeo. Nesse vídeo vai ser o vídeo da pintura da nossa casa. Como vocês estão vendo aí, a gente deu a massa corrida. Eu, com a ajuda aí de Camila, ela deu massa corrida nessa parede toda. E um amigo também nosso aí, o William, ensinou a gente também como é que dá massa. Que ele já é profissional nessa área. Então ele ensinou a gente, aí ele deu umas dicas a Camila aqui nessa parede. Aí Camila foi e fez o restante. Daí eu terminei pela parte de cima. Aqui também foi Camila que deu essa aqui. Aí eu só fiz dar uma segunda de mão, que essa daqui precisou. Porque a gente não sabia no início. Aí depois que o cara ensinou, a gente fez. Então é isso aí. Eu terminei de dar a lixada. Lixei como vocês viram aí no outro vídeo, né? Anterior. Da nossa casa. Então aí a gente lixou. Eu lixei. Comecei a isolar também aqui, ó. Só que isso aqui, como aqui tá cheio de pó, tá sujo. Isso aqui não cola direito, ó. Mas aqui já dá pra isolar, né? Aí isolamos aqui. Isolei aqui também pra não melar na hora de passar o pincel, nem o rolo. Aqui a mesma coisa, ó. Vou até abrir isso aqui, ó. Pra entrar uma fresca. E é isso, rapaziada. A casa já tá quase pronta. Tá pertinho de morar. O fogão com o itope vai ficar ali. Falta também o cara vir terminar de instalar a pia, né? Que ele instalou. Já tem o quê? Tem uns quase dois meses já. Que ainda falta. Que é colocar a bolinha daqui, ó. Que eu falei lá, né? A torneira não é... Que eu nem me liguei disso aqui, ó. Que a torneira não era de... De colocar no mármore. A torneira era de colocar na parede. Eu tinha avisado lá. Só que aí o cara fez a torneira. Com a torneira na pia. Com o buraquinho aqui, ó. De botar a torneira. Só que a gente não tem a torneira assim. E também não vamos quebrar a parede pra poder fazer isso, né? Então, aí ele vai tampar aqui. Ele vai colocar a rodinha aqui, ó. E vai tampar. E aqui falta ainda a testeira daqui. Que falta, né? Aqui não é nem testeira. É rodapé. Testeira é o de cá. Rodapé é o de lá. Então falta botar o rodapé. E aqui, ó. Falta a pedra do piso. Aqui já tá instalado tudo certinho. Aí colocando a pedra do piso. Vai colocar aqui, ó. A régua. Que divide o banheiro. A parte do banho com a parte de cá, né? A parte de cagar, de mijar. Escovar o dente. E aí vai vir o box. Só que o box a gente não vai botar por agora. Porque é muito dinheiro, né? Muito dinheiro já. Então, a gente vai ter condição por agora de colocar logo o box. Mas a pia tá ali, ó. A pia tá aqui. A gente vai colocar da pequena. Porque futuramente a gente tem planos de colocar uma máquina de lavar. A gente vai colocar agora. Só que a condição não deu. Então, a gente vai ficar sem máquina de lavar por um tempo. Mas, vamos colocar aí. E aqui a porta falta botar já tá comprada já. A gente comprou bem antes de fazer a casa. A gente já tinha comprado as portas já daqui. Colocamos aquilo ali também, ó. Como um cozinho. Pra quem não sabe, esse é meu irmão. Todo mundo diz que ele parece comigo. E aí é isso, rapaziada. Aqui, ó. Eu deixei esse fio assim. Deixei a instalação assim. Um pouco mostrando também. Porque futuramente a gente vai forrar a casa. Aí a gente vai colocar o forro de PVC, né? Branco. E aí, eu já deixei no tamanho certo aqui, ó. Do fio. Pra quando colocar o forro. Isso aí ficar grudado no forro, tá ligado? Então, é isso. Eu tinha plano também de colocar um ventilador de teto aqui. Mas, como vai colocar o forro, vai ficar muito baixo. E também, gente. Como a casa é pequena. A gente quer colocar um ar-condicionado também. Futuramente, né? Pra quando ligar o ar aqui, ó. Deixar a porta aberta aqui e gelar a casa toda. E aí, ficar filé. Porque aqui, meu irmão, no verão faz um calor brado. Então, é isso aí. Começar a pintar ela. Tá aqui a tinta. Aqui a massa que sobrou ainda. Aí, aqui a tinta. Mas, antes de dar a tinta, eu vou ter que dar uma lixada aqui. Porque a gente deu uma segunda mão aqui em alguns lugares que ficou com defeito. Aí, eu vou dar uma lixada básica aqui, rápida. Só mesmo pra tirar as imperfeições aqui, já era. Aí, rapaziada, ó. Eu já liguei o somzinho, né? Primeiramente. Já dei uma lixada aqui, como eu falei a vocês que ia lixar. Só damos acabamentozinho que a gente tinha feito da segunda mão. E é isso aí. Agora é só meter marcha. Agora eu vou... E é... Como é que diz? Tô aqui ligadão na música. Essa música é preferida pra mim. E aí, eu fiz isso aqui, ó. Pra a tinta já descer... Já... Direto, né? No balde aqui, ó. E aí, eu vou fazer a mistura. Porque ela é grossa. Primeiro eu vou mexer. Agitar bem ela. Pra misturar. Depois eu vou misturar com água pra ela ficar mais fina. E render mais. E aí, aplicar na parede. Então, é isso aí. Eu ia usar isso aqui, ó. Que veio da Banggood pra mim. Há muito tempo atrás. Só que aí, eu usei só pra soprar mesmo. Porque é assim, rapaziada. Isso aqui, ó. Ele é bom pra pintar. Só que eu tô achando que ele vai melar muito a parede aqui, ó. Tipo... Melar aqui... Isso aqui. Vai melar muito isso aqui. Aí, é melhor... No rolo mesmo. Eu comprei os rolos aqui, ó. Pra esse daqui e o de cá. E aí... Vamos meter marcha aí, rapaziada. Vou misturar agora. E... O nosso quarto aqui vai ser duas cores. Vai ser a cor branca, né? Que a gente vai pintar de branca, cara. Eu gosto de casa branca. Camila gosta de casa branca. E... A gente é combinado, velho. Tipo assim... O que ela quiser... Ela fala comigo. Se eu aceitar, a gente entra numa corda. E aí... Nós dois fazemos do nosso jeito, tá ligado? Não. Ah, você vai ter que escolher tal cor. Ou então, não vai pintar. Não. A gente não é assim, não. A gente é bem unido. A gente sabe o que a gente quer. E é isso. Essa parede aqui, como vai ser a minha parte do meu estúdio, né? De edição. Essas coisinhas. Aí eu vou fazer aqui a mesa do computador. Tudo certinho. Vou pintar aqui de preto. Ou cinza escuro. A gente vai ver ainda. E... É isso. Bora meter marcha agora aí. Camila escolheu a cor branca. Então a gente vai meter o branco aí, né? Eu também gosto. Combinou. Combinação perfeita. E é isso. Ainda tá com um pouquinho de pó, ó. Mas é normal. É da massa mesmo. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. É, rapaziadinha. Mais um dia se passou. Hoje já é outro dia, né? E eu vim aqui terminar a pintura da casa. Como vocês estão vendo aí, ó. Essa parede aqui já tá pintada. Véi, eu fiquei assim um pouco doente. Porque... A pintura não. A parede. O reboco não saiu aquele reboco top, tá ligado? Saiu top. Daqui pra cima. E aí o que acontece? Ficou assim, ó. Algumas partes assim, ó. Do defeito do reboco, tá ligado? Das ondulação. E aí eu não tenho como tirar. Eu passei a massa. Mas na massa você não vê. Tá ligado? Esses defeitos. Mas depois que pinta é que você vai ver o defeito. Tipo aqui mesmo, ó. Aqui mesmo eu vou ter que dar uma massa. E... Pintar de novo. Só esse pedaço aqui. Aí eu vou ter que fazer isso. Mas de resto, a pintura tá saindo perfeita, ó. Muito top. É um branco bonito. Aquele branco bem vivido mesmo. Vou dar uma segunda mão hoje. Aqui, né? E aí já pintei aqui também. Falta dar uma segunda mão. Porque eu tô vendo que... Não tá ainda aquele brancão forte do jeito que eu quero. Né? Aí eu vou dar a segunda mão. Mas primeiramente eu vou ter que terminar de pintar a casa toda. Já pintei essa parte aqui. Agora eu vou pra essa parede. Né? E aí terminando de pintar essa parede. Eu vou dar a segunda mão lá e depois dou cá. E aí o que acontece, rapaziada? É o seguinte. Que aqui, ó. Tá vendo como é bom tirar essas tampinhas? Eu pintando. Porque o cara cansado ele já fica sem memória, né? E aí eu pintando aqui, ó. O rolo pegou aqui e melou aqui, ó. Mas graças a Deus eu tirei as tampinhas, né? As tampinhas tá guardadas aí. Aí é só colocar no lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que é daqui. Essa aqui é daqui, ó. Tá vendo aí? Olha como vai ficar. Tá vendo aí? Só que aqui não tá encaixado ainda. Tá esse buraquinho aqui, ó. Mas ele não fica esse buraquinho aí. É porque ele não tá encaixado ainda. Então é isso aí. Embora terminar de pintar. É, agora é de manhã, né? Ontem eu comecei e era duas horas da tarde. Terminei, eu acho que foi quatro, foi cinco. E agora é, eu acho que dez horas mais ou menos. E aí já preparei a tinta e vamos começar aí. A pintar. Então é nóis. Eu vou botar o suportezinho aqui, né? O suportezinho... É improvisado. Bora lá. Eu vou botar o suportezinho aqui. E aí Se inscreva no canal 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 Eu acabei esquecendo Que essa daqui é outra cor Essa daqui vai ser preta Preta não, cinza escuro E aí Eu pintei de branco O melano O melano, o vidro Porém ela sai fácil Só que eu vou tirar essa porta Eu acho que eu vou remover Ela é fácil de remover A remoção dela é muito fácil Então eu acho que eu vou fazer isso Vou fazer isso melhor Tu é doido? Aí é melhor que eu pinto logo Tudo de vez aqui hoje ainda E aí acaba aqui, né? E aí acaba aqui a frente E aí acaba aqui a frente E depois só dá uma segunda demão Aqui nessa parede Na de cá E aí acaba também Essa daqui eu acho que não vai nem precisar Dar uma demão tão grossa Porque ficou tão bom O serviço, ó Depois de sequinho Ficou branquinho, velho Aí pronto Aí amanhã Ou hoje mesmo Não sei se der hoje Eu vou pintar logo daqui de preto Para ficar no grau E aí finalizo o vídeo Para vocês E a parte de fora A gente vai pintar depois Porque ainda tem que dar selador Esperar selador secar E aí fazer a cor Eu mesmo vou fazer o rosa Já escolhi A cor vai ser rosa Daqui da frente Tá ligado? E vamos colocar também Uma borda de porta Eu não sei o nome Como é que fala Mas a gente vai botar A borda de porta O nome é É de gesso Vocês vão ver Como é que vai ficar Aí quando jogar uma cortina Nessa Nesse vidrinho aqui Transparente Do jeito que tá Vai ficar lindo demais, velho E aí é isso Graças a Deus Eu tive a ideia De Isolar aqui, ó Aí, ó Tá vendo? Isoladinho Graças a Deus Eu tive essa ideia Eu não vou ter esse trabalho De tá limpando Ali que eu vou ter que limpar Porque Ali eu não isolei E também tá com massa Aí eu vou passar uma buchazinha Ali, uma esponjazinha Aí vai sair tudo Vai ficar filé Mas é isso aí Rapaziada Agora eu vou em casa Almoçar Que eu tô Aqui na lariga Mesmo Tô na lariga Daquele jeito Eu vou almoçar Mais tarde eu venho De novo Uma aula Aí, rapaziada Agora tamo Fazendo aqui, ó A tinta Já almoçamos, né? Aí agora a gente Tá preparando a tinta, né? Já dei uma amolecida Nela aqui, ó Pra ela ficar bem Ó Já caiu até um pingo, ó Uma mão Uma mão Só é barril, velho Mas é isso aí Vamos Fazer aqui, né? É pouquinha coisa aqui, ó Pra ficar um cinza escuro Eu quero um cinza escuro Aí, um bom meter macho Acabei de pintar aí, ó E, véi Na hora que eu tava pintando Aconteceu uma merdinha aqui, véi É... Na hora que eu passei O que ali em cima Foi muito difícil Porque Quando encostava a escada Porque da massa, né? Aí a massa como tá mole Porque massa corrida Misturada com a tinta Ela fica mole Porque a tinta é molhada, né? Então O que acontece? Na hora que eu fui encostar ali Feriu a pintura ali Eu fui E pintei de novo Aí o que acontece? Estou eu passando o rolo aqui, né? Pá, de boa Quando eu terminei tudo Eu vi que espirrou aqui E aqui, ó Cadê? Aqui Aí eu peguei um pouquinho de tinta branca E passei com o dedo Aí, ó Vou deixar secar aqui, ó Aí amanhã Eu vou dar outra mãozinha aqui, tá ligado? Pra poder ficar filé Mas é aí, ó Como é que tá, ó Tá ficando filé É... A tinta Tá cheia de mancha branca assim, ó Porque aqui ela tá secando, tá ligado? Essa mancha aqui tava bem pequenininha Ela tá secando aí Então Ela não tá totalmente seca Já fiz aqui as bordas Tudo certinho Tá isolado, ó Pra vocês verem E, ó, quem acaba de chegar aí, ó As tentezinhos Vem ajudar a gente, foi? Uhum Aí sim, hein? Aí, rapaziada É isso Quando tiver totalmente seca a tinta Que a gente já deu a segunda mão aqui Já deu a segunda mão aqui E aqui Quando tiver totalmente seca De um dia pro outro, né? No caso Aí a gente vai ver se ficou algum defeito ou não Aqui mesmo não ficou defeito algum Tudo top, ó Aí comprei também aqui agora Um selador de tinta Comprei selador de tinta Agora eu não sei se Esse selador Deixa eu olhar aqui Tomara que esse seja bom, véi Que é pigmentado Eu sei lá o que é isso Aí eu vou aplicar o selador ali Só Não vou nem pintar Só o selador mesmo Que futuramente a gente vai forrar aqui, né? Então não vou precisar nem pintar aquilo ali E aí eu vou aplicar o selador aqui, ó Nessa parte toda aí, ó Aqui foi um restinho de tinta Ontem que sobrou, pintei aí E... Também temos que pintar isso aqui Mas é que eu vou deixar pra pintar por último Porque... Como aqui ainda tá sem a varandinha Tá molhando muito Porque tá chovendo muito aqui, ó Tava chovendo ainda agora Agora tá com o céu limpo Mas tá muita chuva E aí... Tá aí, ó Tá vendo aí? Tudo úmido Então não dá pra pintar agora Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se vocês gostou Já deixa seu gostei Amassa o dedo no like aí Pra ajudar a gente, né? Porque a gente tá aqui Eu mesmo preferi Fazer o mesmo Porque eu gosto de tá Ocupando minha mente Eu gosto também De tá passando a visão pra vocês Por isso A minha motivação maior De eu estar metendo mão na casa Que eu mesmo fazendo É porque eu quero mostrar pra vocês Eu quero que vocês vejam tudo Tudo certinho Pra vocês se motivarem A fazer o seu também E meter a mão, velho Meter a mão Porque esse negócio de, tipo Pedreiro, pintor Carpinteiro Todo mundo tem que alimentar a família, né, velho Mas Como no meu caso Sem dinheiro A gente mesmo mete a mão E aí eu aproveito E já mostro pra vocês Minha motivação maior É mostrar pra vocês Todo o nosso trabalho Que a gente tá tendo Todos os nossos esforços Porque eu sei que vocês Se motivam bastante Através de mim Se espelham em mim O que eu quero passar pra vocês É humildade Quero passar coisas boas Imagens boas E não Coisas ruins Xingamentos Tipo assim Eu amo trollagens Mas trollagens saudáveis Não trollagens que Comprometam o lado de pessoas Assim, tipo Vamos supor Vou trollar O assistentezinho Aí eu vou fazer ele ficar triste Eu chorar Aí já não consigo fazer Tá ligado? Então é isso A mesma coisa É com Camila A gente tem Eu tenho mesmo Quando a gente estiver morando aqui Tenho várias e várias trollagens Que ela nem sabe Ela nem sabe Nesse momento Agora ela tá na escola Só chega de noite E aí Tô aqui metendo macho Quando ela chegar Ela vai ter a surpresa aí Ela falou Que era essa parede preta Ou cinza escuro Aí eu tentei Botar o mais preto possível Só que deu esse cinza aí Mas é isso aí, rapaziada Daqui A gente vai botar A nossa placa do YouTube Colocar uns quadrozinhos Que eu tenho Tenho não Que eu quero comprar O que eu tenho é só a placa Vou comprar um quadrozinho E vou mandar imprimir Sei lá o que é que eu vou fazer Uma foto do carro Que eu tenho lá Uma foto do palio Ele é amarelo E depois vou mandar o cara Fazer ele cinza Pra poder eu Colocar também aqui E é isso aí, rapaziada A casa já tá quase pronta Falta agora o que? Só lavar Lavou a casa todinha Que o acabamento Já tá tudo feito Aí falta invernizar isso aqui Né? Aqui, ó Vai ficar assim? Não Eu nem liguei E aqui não é tinta Aqui é massa, ó Mas aqui sai, ó Tá vendo que ela vai saindo, ó? Aqui é massa Eu vou lixar aqui Se ficar bom Eu vou invernizar isso aqui Se não O que eu vou fazer? Eu vou lixar E vou comprar A rifazinha aqui, ó Que cobre a borda Da porta toda Tá ligado? É um pouquinho caro Tudo que envolve madeira É caro, tá ligado? É um pouquinho caro Mas a gente vai botar, velho Que é pra vida toda, tá ligado? Mas é isso aí A gente comprou essa lâmpada Também quando a gente tava viajando Lâmpada muito top Olha lá, que forte demais Deixa eu ver É aqui que acende Olha lá, ó Muito forte, rapaziada Parece que é dia Então é isso aí Tamo junto, rapaziada É nóis Se inscreve no nosso canal Amassa o dedo no gostei Deixa nos comentários aí E é nóis, rapaziada E aí, ó Cintez, o que você achou, né? Da casa? Ficou massa Muito massa Ficou massa pintadinha, hein? É Aí agora você vai ficar com o meu quarto lá, né? É Tá vendo aí? Você é barril mesmo Vai ficar com o meu quarto Se você quiser Você não quer tirar aquela árvore que tem lá, não, né? Não Se não, sobrou tinta aí, ó Já dava pra pintar uma parede de preto Fazer igual aqui, ó Ficava massa Você que sabe Ah, então beleza Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis Fiquem com Deus aí Até o próximo vídeo Deixa nos comentários Se vocês querem o próximo vídeo E é isso aí Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau Tchau